Pois bem, você aí de casa trocaria o nome que tem, acrescentaria ou até mesmo tiraria uma letra? Olha, tem muita gente que tem esse desejo, foi justamente pensando nessa parte da população que a nova lei de registros públicos, instituída em junho deste ano, veio para facilitar a alteração de nome e até mesmo de sobrenome. Acompanhe. Este é o Benedito Destio Mariano, comerciante de rua e aos 60 anos, enche a boca para falar do nome que carrega. É que até a adolescência, ele detestava o próprio nome e chegou a decretar que não queria mais ser chamado por Benedito. Antes eu não era não, mas hoje eu sou, sabe? Sofreu muito bullying na escola? Eu não gostava do nome, eu achava feio demais, porque a pronúncia era errada, a pessoa pronunciava, em vez de Benedito, é Benedito, sabe? Não, eu não gostava, sabe? Aí uma vez eu determinei que eu mesmo mudei meu nome, cheguei em casa e falei, quem me chamar de Benedito eu não atendo mais, entendeu? O meu nome é Décio, acabou. Mas de onde surgiu esse nome? Não, não, Décio é o sobrenome, né? Entendeu? Aí na minha família eu só chamei o de Décio, só, entendeu? Só que hoje eu gosto do meu nome, sabe? Porque eu vi o significado dele, sabe? E a família acatou esse pedido? Acatou. Foi uma pedido, né? Foi uma ordem. Foi, eu falei, se me chamar de pó de... Aí morri de chamar eu nem olhava, entendeu? Aí o senhor foi ver o significado de Benedito e gostou. O significado eu vi que Benedito significa bendito, sabe? E outra coisa, né? Eu agreguei hoje o Benê, então é mais simpático e melhor, né? Tipo, as pessoas falam, qual que é o seu nome? Benê, pronto, entendeu? Então o senhor atende como Benê, Benedito e Décio. O que vier... Vier, tá ótimo. E aceita. Aceito, né? Então hoje o senhor não mudaria o nome lá no cartório? Não, não mudaria. Não mudaria. 15 anos depois aceitou o nome? Aceitei. Pra não reviver a própria história, o senhor Benedito escolheu o nome do filho antes mesmo de se tornar pai, se acredita. Antes dele nascer, eu era solteiro, eu já sabia o nome do meu filho, que seria Matheus, entendeu? Eu falei assim, eu vou colocar o que significa homem fiel. Matheus, aí vem aquela. Matheus com TH ou sem TH? TH, é mais bonito. O senhor Benedito desistiu antes, mas hoje, alterar o nome ou sobrenome, além de possível, é mais fácil. A mudança está mais simples no país com a nova lei de registros públicos. Instituído no dia 27 de junho deste ano, o dispositivo permite que qualquer pessoa acima de 18 anos possa modificar o próprio nome diretamente no cartório de registro civil. Os interessados não têm necessidade de justificar o motivo da mudança. Até a instituição da lei, a alteração sem justificativa prévia somente podia ser feita quando essa pessoa completasse a maioridade ou após decisão judicial, que era mais demorado e até mais difícil, conforme explica o advogado Alex Ramírez. Com a entrada em vigor desta lei, que inclusive já está valendo, o cidadão que pretende, que deseja alterar o seu prenome, o seu nome, ele não é mais obrigado, vejamos, ele não é mais obrigado a se valer da via judicial para alterar o seu nome por uma vez. Por que uma vez? Vou explicar. A lei diz que se a pessoa, assim desejar, alterar o seu nome por uma única vez, de forma desmotivada, ela pode se dirigir até o cartório de registros públicos, e ali uma vez entregando, fornecendo ao tabelião a documentação necessária, comprovando, aqui é o detalhe principal, comprovando que ela já tem mais de 18 anos. A nova lei permite alteração no nome até mesmo dos recém-nascidos, assegurando um período de 15 dias para que os pais possam mudar tanto o nome quanto o sobrenome da criança. Para isso, a alteração tem que contar com a anuência, tanto do pai quanto da mãe. Quem, após completar a maioridade, desejar alterar o nome, precisa juntar alguns documentos pessoais e ir direto para o cartório. O que é necessário para a alteração do prenome, de acordo com a nova legislação? Você completar a maioridade, ter os 18 anos completos, procurar o cartório de sua cidade e ali entregar a esse cartorário a documentação exigida. RG, CPF, comprovante de residência, certidões de antecedentes criminais, de protesto, demonstrando que a pessoa não tem nenhuma passagem pela polícia, não tem nenhum protesto. E uma vez que o cartorário não identifique ali uma suspeita de fraude ou de crime, certamente você estará ali acobertado pelo seu direito de alterar o seu nome por uma única vez. Então, ressalvando, a lei autoriza que você altere uma única vez. Após isso, você deve, obviamente, se valer da via judicial novamente. A lei beneficia centenas de moradores, mas cá entre nós tem muito Três Lagoense que não trocaria o nome que tem por outro, não. Célia, a senhora gosta do seu nome? Graças a Deus, se eu não gostar o mesmo do meu nome, está do nada. A senhora mudaria o seu nome? Não. Trocaria uma letra? Não. Outro nome? Não. Está feliz? Estou feliz, meu pai me põe esse nome, é esse nome que eu vou ficar até morrer. O José Miguel Francisco da Silva. Mudaria o nome? Não, senhora. Gosta do nome que tem? Demais. Desde quando eu nasci o meu nome foi esse, não pode trair. Nem uma letrinha o senhor muda? Nada, nada, hora nenhuma. Hora nenhuma. Até morrer? Até morrer. É, só estou com 77 anos, não posso mudar nada na vida, nunca mudei e não mudo. Não. Está feliz com o nome que tem? Sim. Não mudaria nunca? Nunca. Nenhuma letrinha? De jeito nenhum. Antes da mudança na legislação, a troca de nome era permitida quando o cidadão completava a maioridade. Em um processo pouco conhecido no país, pessoas podiam alterar o nome ao completar os 18 anos. Só que o prazo se estendia até a meia-noite do dia em que ele completaria 19 anos. Outro dispositivo já permitia que transexuais alterassem o nome social nos documentos diretamente no cartório, sem a necessidade de ação judicial. Tchau. Tchau. Tchau.